Você está assistindo o programa Ricardo Souza, o social bem informado, só aqui na NET. Ó, pra você que chegou agora no programa, aqui no Bar do Coronel, o doutor Gilmar. Doutor, parabéns pelo trabalho, você que já está aí. E é uma honra saber que você está fazendo um grande diferencial para a nossa cidade. Eu sei que você fez aniversário há pouco tempo. E eu quero te desejar muitas felicidades, tudo de bom, muita saúde. Conheço a sua história, a sua pegada e você é uma personalidade da cidade. Então, receba aqui o carinho dos nossos telespectadores e da minha equipe. Eu quero agradecer essa homenagem e tudo se deve ao grande arquiteto do universo. É ele que nos proporciona esta vivência, esta convivência, esta cidade que nos acolheu, né? Doutor Gilmar, comigo aqui no Bar do Coronel, no momento de descontração, claro que ninguém é de ferro. E felicidades e muita força, saudações fraternas e sucesso, sucesso, sucesso. Muito obrigado aí a todos os ouvintes. Você está assistindo o programa Ricardo Souza, o social bem informado, só aqui na NET. Tchau!